Você já sentiu que The Owl House tem uma vibe bem Gravity Falls? A gente também! E isso acontece porque Dana Terence, criadora da série, trabalhou em Gravity Falls. Mas esse é apenas um dos segredos escondidos em The Owl House que você descobre agora no meu desenho favorito. E como se não bastasse, Gravity Falls e The Owl House tem outra conexão. Dana Terence não apenas trabalhou em Gravity Falls, como seu namorado de longa data é Alex Hush, criador do desenho. Alex até mesmo dubla dois personagens em The Owl House, que é o King e o Corujito. Alex até contou que a voz do Corujito foi uma imitação da voz do Mickey Mouse que ele fez para fazer Dana rir. Ela gostou tanto que decidiu trazer para o desenho. Mesmo que a voz de King seja de Alex, o guincho de raiva dele é feito por Dana. Existe uma teoria afirmando que os universos de Owl House e Gravity Falls estariam de alguma forma conectados. A mesma teoria ainda fala que Eda e o tio Stan de Gravity Falls teriam namorado no passado. Acha que é verdade? Além disso, o boné de Dipper é visto em um episódio entre os objetos humanos colecionados por Eda. Em um dos episódios, há um cartaz procurando por Black Phil com uma imagem de um bode. Essa seria uma referência ao filme de terror A Bruxa, que tem um personagem bem macabro chamado Black Phillip. Luz adora animes e sempre faz referência a eles nos episódios. Luz? Está tudo bem? Sim, mamã! Eu só vi um spoiler de Monster Slayer Academy! Eu nunca vou entender anime. The Owl House deu tanto trabalho que a equipe precisou terminar de criar a segunda temporada inteira antes de ser lançada para o público. Na época, a Disney estava reformulando seu estilo de lançamento e deixando para trás os lançamentos de episódio após episódio e abraçando o formato da Netflix de lançar a temporada toda para que a gente pudesse maratonar. Todos os episódios têm segredos escondidos. Você já encontrou todos eles ou continua à procura assim como nós? E falando nisso, você sabia que existem vários detalhes inspirados no anime Neo Genesis Evangelion? Podemos ver isso já na abertura da primeira temporada, que mostra um easter egg do primeiro anjo do anime. Quando Luz escolhe uma arma, ela pega justamente a lança de Longinus. Super importante para a história de Neo Genesis Evangelion. E não para por aí. No episódio 8 da segunda temporada, o King está descobrindo um pouco mais sobre si mesmo e uma parte do problema é fazer isso através da dança. A roupa que ele usa nesta cena é uma referência à roupa que Asuka usa no episódio 9 de Neo Genesis Evangelion. Neste mesmo episódio, na tela em que aparecem os tipos dos demônios que ele poderia ser, há um pocket monster que seriam os pokémons. No mesmo momento, é possível ver Châtelet escrito, uma entidade cósmica criada por HP Lovecraft. E no episódio 11 da primeira temporada, os fãs de Star Trek ficam super felizes de ver a homenagem do desenho com o pôster que está na parede do Trekking the Stars. Lembrando o próprio nome da série, Star Trek. E no mesmo episódio, existe um pôster que está escrito, Hidor Dyed, que seria o nome de um mangá. Luz se apresenta à sociedade da apreciação humana com o Muwok. Razão e Incessibilidade, nome do episódio 11 da primeira temporada, é uma referência ao livro Razão e Sensibilidade, escrito por Jane Austen. Se você está achando muito, saiba que o desenho foi referência a si mesmo no episódio 12, em que a Luz pega uns fantoches iguaizinhos a ela e a Eda. Inclusive, o da Eda tem um botão cinza, assim como ela ficou no fim da primeira temporada. No episódio 2 da segunda temporada, King diz, ninguém nunca disse que o poder vem com responsabilidade. É, beleza, deixa comigo. Ninguém disse que o poder vinha com responsabilidade. Mas alguém já disse sim, pois essa é uma referência à frase clássica do Tio Bane, do Homem-Aranha. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E se você é um poder-ed de plantão, pode ficar tranquilo que The Owl House também lembrou de fazer referências a Harry Potter, como no episódio 13 da primeira temporada, em que conhecemos o Chapéu Escolhedor, que lembra bastante o Chapéu Seletor. Até mesmo o próprio nome da escola, Escola de Magia e Ocultismo de Rekside, lembra a Escola de Magia e Bruxaria de Holgrove. No episódio 5 da segunda temporada, o Planeta dos Humanos é uma referência ao clássico Planeta dos Macacos. O episódio Bate, Bate, Bate na Porta do Corujito é uma referência a uma música de Bob Dylan, de quem a criadora é superfã. E no episódio 12, ainda ganhamos uma cena que lembra bastante a transformação de Sailor Moon, quando Luz se transforma para entrar em todas as linhas de Rekside. Lembra dessa cena? Você sabia que a criadora de The Owl House é apaixonada por filmes? Assim como nós, ela adora assistir e faz questão de trazer isso para o desenho. Um exemplo é a montagem do treino do episódio 17 da primeira temporada, em que a Luz liga uma música que lembra demais as que tocava na montagem do treino de Rock, um lutador. E no fim do episódio 17, temos outra referência a Harry Potter, quando Bosha pega o beijorinho e vence o jogo, é igualzinho ao pomo de ouro do quadribol. Para entregar todos os detalhes a tempo, a equipe de produção teve um super trabalho e contou com três estúdios de animação, muito mais do que os desenhos normalmente precisam. Foi tanta gente talentosa trabalhando junto que eles foram capazes de trazer uma verdadeira obra de arte para a tela, literalmente, já que a abertura tem vários desenhos que lembram as pinturas de um pintor chamado Hiram Lens Bosch. Bizarro, né? Alguns fãs apontaram que Lilith ter virado historiadora e arquiteta vem de algumas paixões dela que já haviam sido apontadas antes nos episódios da segunda temporada. Você notou esse detalhe? Mas voltando para os segredos escondidos, você sabia que, na versão em inglês, tem um acrônimo escondido na primeira letra de cada episódio? Juntos, eles formam algo que seria como Uma Bruxa Perde Um Caminho Verdadeiro, que nada mais é do que um spoiler no fim da temporada. Vale lembrar que em cada episódio também tem runas escondidas, todas elas unidas contam para onde a história vai. O da primeira temporada seria Outro detalhe que poucas pessoas sabem é que os glifos são inspirados em símbolos químicos da tabela periódica. Lembra da Tinela Noça? Essa é uma caricatura da própria criadora da série. A Dana até faz a voz dela na versão dublada americana. Inclusive, Tinela Noça revela todo o plot do colecionador lá no primeiro episódio, lembra disso? Ela fala que o mundo seria uma simulação e que todos eles seriam brinquedos de alguém maior. O mundo é uma simulação! Somos peças para um ser superior! Ironicamente, Emmett em inglês significa uma relação amigável, enquanto seu sobrenome, Bled, é uma doença ou fungos em plantas, o que está provavelmente relacionado ao relacionamento conturbado entre ela e a Willow. Que The Owl House é incrível isso a gente sabe, mas um detalhe que pouca gente notou é que esse é um desenho muito mais inclusivo do que imaginamos, trazendo personagens de todos os tipos, de diferentes aparências e gênero. Inclusive, você sabia que esse é o primeiro desenho da Disney a ter um protagonista LGBT que é mais? No Cuida da Minha Vida, você já notou que todas as vezes que os personagens tocam no corpo, eles ficam com a cor dos olhos de quem está habitando nesse corpo? Muitas pessoas não sabem, mas Luz, a protagonista, é uma garota dominicano-americana, ou seja, ela tem descendência latina, assim como nós, brasileiros. E por Luz ser latina, a equipe tomou o cuidado de convidar Sarah Nicole Hobbles para ser sua dubladora dos Estados Unidos, e ela também é latina. Da mesma forma, Camilla Noceida e sua dubladora Elizabeth Glewell são dominicanas. E tivemos uma aparição surpresa dos astros do K-pop, com versões animadas de Jungkook, do BTS, Jesse, G-Dragon e Temien. Segundo a diretora do episódio, esses seriam seus idols favoritos. Quem aí também é fã? Olhando com cuidado para a linguagem dos glifos que o King está desenvolvendo à medida que cresce, você vai notar que muitos elementos já estavam na série antes, no escudo do colecionador dele. Mas isso pode ser só uma teoria. O que você acha? Você já notou isso? A cidadela do colecionador acabou virando a coroa do Titã das Ilhas Ferventes. Na França, o título do desenho é Luz à Osval. Pode parecer bizarro, mas em francês, os significa osso, e val significa cidade. O que faz a tradução ser Luz na Cidade dos Ossos, referindo-se à cidade onde os personagens vivem, que tem osso no nome em inglês. Os dois primeiros episódios da segunda temporada, Só Uma Dourinha, Não Faz Verão e Escapando da Expulsão, vazaram no YouTube antes de irem lá. E aí, você conseguiu ver nesta época ou esperou o lançamento oficial? Por essa, ninguém esperava. A série foi banida da televisão na Hungria e na República Tcheca, dois países que compartilham a mesma programação do Disney Channel e que repreendem muitos dos temas tratados nos episódios. No episódio 3 da primeira temporada, Eu Fui Uma Aberração Adolescente, King mostra um tabuleiro de demônios e um post-it no canto do quadro, há um desenho de Bill Safer de Gravity Falls. O nome original de Matt é Ferns. A terceira temporada seria uma temporada completa de 20 episódios, mas infelizmente só recebeu três, porque a produtora decidiu cancelar, já que a série tratava de temas sombrios demais para os padrões da Disney. Alguns fãs apontam que Luz tem vários sinais de TDAH. Sabendo dos rumores, Dana Terrence surgiu para responder ao fandom e falar que nunca foi sua intenção, mas que agora é canônico. Willow tem esse nome com referência a Buffy, a caça a vampiros, uma série de 1997 que tem uma bruxa chamada Willow. Lembra que o Hunter se tornou capiteiro de palismãs no epílogo? Isso só aconteceu graças a Del Clefford. Rain mudou-se para Aul House, mas não se casou com Ida, como muitos imaginam. E nesse período, Emmett e Lilith retornaram com sua relação mentora-aluna. O nome do primeiro episódio da segunda temporada, só uma andorinha não faz verão, é um velho ditado popular que se fala que alguém sozinho não tem influência o bastante para mudar uma situação. Eda se parece muito com o personagem Ryoko do anime Tenshi Muyo. Você conhece a lenda de La Letucha? Essa é um conto mexicano que fala de uma criatura que seria uma mulher durante o dia e uma coruja à noite. Fala a verdade, lembra demais a Eda. Nucida, sobrenome de Luz, pode ser traduzido do espanhol para o português como quem não se entrega. Então seu nome completo seria Luz, que nunca se apaga. As aulas que Luz escolhe e cursar na Universidade de Magia Selvagem são Glifos e Combos Antigos, História das Ilhas Ferventes, Biologia Fervente, Taumaturgia, Engenharia de Abominação, Maldições 101 e uma chamada Eticetra. Luz teria ganho uma bolsa de estudos nessa universidade e a assinatura no documento é da própria criadora da série, Dana Terres. Foi o curacenador que criou o novo portal para o mundo sombrio. O palismã de Raine é uma raposa, fazendo par com o de Eda como uma referência à história da raposa e da coruja. Para quem já assistiu The Good Place, logo no primeiro episódio, quando Luz passa para o outro mundo, ela se pergunta se entrou no lugar ruim. Onde é que eu estou? Será que eu morri? E esse é um lugar ruim. Assim como os personagens de The Good Place faziam. A Casa Coruja animada é uma referência ao sensacional filme Castelo Animado, do estúdio Ghibli. Conta pra gente, você já assistiu? No epílogo, vemos o Gus adulto dando alma. Nessa cena, ele mostra um clipe de papel vermelho aos seus alunos, e esse é o mesmo clipe que ele mostra na Sociedade de Apreciação Humana. E ainda no epílogo, alguns fãs apontaram que a camiseta que a Luz usa adulta é a mesma que ela usava no piloto da série. O que você acha? Ao que tudo indica, King um dia poderá voar, pois os Titãs têm asas quando adultos. O primeiro garoto que removeu seu sigilo de ilusões é o primeiro que recebe ele na série. Inclusive, a tecnologia para a retirada dos sigilos teria levado mais de quatro anos para ser finalizada. A tapeçaria do Castelo do Imperador, sobre a Era Selvagem, é uma referência a uma pintura chamada Nymphas Dançando para a Flauta de Pan, do pintor tcheco-americano Joseph Tomenek. Rain Whispers é uma pessoa não binária. Os pais de Emit são Alastor e Odalia. O Titã tem um nome real, mas é impronunciável. O rato de As Nuvens no Horizonte é uma referência a Rato Atui. Luz é a primeira protagonista de Sarah Nicole Robles, a dubladora original da personagem. Antes de Luz, Sarah só havia feito a voz de coadjuvantes. Tem várias coisas em The All House que lembram o roteiro de Amphibia, outro desenho da Disney, como uma protagonista feminina que acaba indo parar em um mundo desconhecido. Uma das muitas referências a Amphibia acontece no segundo episódio da segunda temporada, quando Willow está sendo punida por seus pais, em um dos livros que aparece é sobre Planters, de Amphibia. Luz foi baseada na colega de quarto de Dana Terence, na vida real, a artista responsável pelo storyboard de All House, Luz Batista. Já a Eda foi baseada na mãe e na tia da criadora. Nos designs concebidos antes do lançamento, King teria pelo dourado. Além disso, a história teria uma grande virada e se passaria em um mundo pós-morte, mas a Disney achou que seria pesado demais para um desenho. No Twitter, Dana confirmou que Matt Fomelwell e Steve são meio irmãos e que o relacionamento dos dois teria sido explorado na terceira temporada se ela seguisse conforme os planos. Esta foi a última série do Disney Channel a estrear antes da pandemia do Covid-19 estourar nos Estados Unidos. Nos roteiros originais, Eda iria a um encontro com o mercador para conseguir preços melhores em sua mercadoria, mas a Disney não achou que seria apropriado para o público e cortou a história. Em Enfrentando os Medos, na cena em que o monstro se transforma na mãe de luz, muitas pessoas dizem que pode ser uma referência a Coraline e o Mundo Secreto, onde o monstro atua como figura materna. No episódio 6 da segunda temporada, Caçando Palismans, uma criatura se assemelha um pouco ao Pokémon Sheldr. Em Bruxas quanto Feiticeiros, é dito que Eda não é uma pessoa diurna e isso combina demais com sua forma de coruja, que é um animal noturno, e também por isso que a luz conseguiu deixá-la inconsciente. Lembra que Luz tem dificuldade de digerir a comida das ilhas? Isso porque ela é intolerante à lactose. Quem dá voz ao Willow na dublagem americana é a atriz Taddy Gabrielle, que interpretou outra feiticeira nas telas, a Prudence Knight, de Um Mundo Sombrio de Sabrina. O gato de Emmett é chamado de Ghost em homenagem ao gato de estimação de Dana Terrence. Os dois gatinhos são até da mesma cor. A bolsa de luz tem um adesivo com três corações, sendo um meio cheio. Esta é uma referência comum de um Health ou de um HP Bear de vários videogames, como The Legend of Zelda e Minecraft. Isso significa que a nossa protagonista, além de ser super legal, ainda é game. Em Agradeço a elas, Luz e suas amigas brincam com um app que lembra muito a coruja do Duolingo. Em O Titã, Onde Você Está, Luz fala que eles não têm tempo para mais 20 aventuras. Isso porque, na época, a Disney permitiu que fossem feitos apenas três especiais na terceira temporada, e não os 20 que estávamos esperando. Uma bela cutucada, por sinal. De acordo com Dana Terrence, o desenho foi inicialmente apresentado a Nickelodeon e ao Cartoon Network antes de ser rejeitado e aceito pela Disney Channel. Se fosse aceito por uma das duas, a história poderia ter acabado completamente diferente e talvez até tivéssemos mais temporadas. A primeira palavra de cada um dos três especiais se une para formar. Obrigado por assistir, finalizando a série, agradecendo aos fãs que acompanharam até aqui. Agora que sabe de tudo isso, você ainda tem esperança de que a série seja renovada? Então, deixa aquele like para ficar na torcida e conta pra gente qual é o seu personagem favorito do desenho. Muito obrigado por assistir até aqui e hasta la vista!